Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ludmilla e eu sou professora de ciências do sétimo ano dos anos finais do ensino fundamental. E o nome da nossa aula de hoje é qualidade de vida e o ar que respiramos. Então acompanhem comigo. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar hoje é demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir os fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição e a incidência de doenças de veiculação atmosférica e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. E como utilizar indicadores de saúde para interpretar as condições de saúde de uma comunidade, bem como compreender que o ar é uma mistura de gases, que quando está alterada pode trazer problemas respiratórios à população. Agora é com você, meu amigo estudante. Tente prestar atenção na nossa aula de hoje e pegue o seu material escolar. Anote tudo que achar importante e quando eu falar também. Assim você terá um bom material para estudar ao final da aula. Você vai precisar de caderno de ciências, lápis e borracha, além de muita disposição para acompanhar essa aula. Anote a data de hoje e o nome da nossa aula, que é a qualidade de vida e o ar que respiramos. Vamos refletir. Já que vamos falar de saúde, pense aí e me responda o que significa o termo de saúde. Será que significa apenas a ausência de doenças? Não. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, compreende que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Logo, podemos dizer que saúde não está relacionada a ter ou não doenças, mas é um conceito bem mais abrangente. E também se refere a condições ambientais e sociais em que estamos inseridos, como acesso à moradia, à alimentação, saneamento básico, renda, lazer e meio ambiente adequado. Por aí vai. Nesse sentido, compreendendo que saúde se relaciona ao ambiente em que vivemos, pense bem, como seria a cidade ideal para se viver? Com qualidade de vida e saúde assegurada? Em um primeiro momento, você deve se lembrar que o ser humano vem modificando o ambiente em que vive, gerando uma série de impactos ambientais. Mas veja só, às vezes nos esquecemos que nós mesmos estamos inseridos nestes ambientes e, como parte dele, também sofremos as consequências de sua degradação. Sendo assim, a cidade ideal e mais saudável para todos nós é aquela em que as pessoas têm qualidade de vida. Essa qualidade se relaciona ao acesso à vacinação, ao acompanhamento médico, lazer, saneamento básico, acesso à moradia, entre outros. Também ao acesso ao lazer, cultura, convívio familiar e amigos. Nesse sentido, vale ressaltar que a saúde é bastante relativa à realidade em que estamos inseridos. Agora que você compreendeu o que significa ter saúde, é importante que você conheça e domine alguns conceitos médicos e biológicos relativos à saúde, para que possa compreender melhor as doenças e suas formas de transmissão, para que mais para frente você entenda as maneiras de se proteger e evitar as doenças. Vamos lá! Quando estudamos o descarte inadequado do lixo, nós observamos que uma das consequências negativas dos lixões a céu aberto é a proliferação de vetores de doenças que disseminam os agentes etiológicos pela população afetada. Professora, parece que você está falando em grego. Calma! É justamente para entender esses termos que estamos nesta aula. Uma das doenças comuns que se relacionam aos lixões é a dengue, que tem como vetor o mosquito Aedes aegypti, que é esse mosquito com bolinhas brancas, mas ele apenas transporta o vírus, que na verdade é quem causa os sintomas das doenças. O vírus é chamado de agente etiológico. Mas você sabe o que são vírus? Anote aí! Vírus são seres acelulares, ou seja, ele não possui células. Segundo a teoria celular, a estrutura básica dos seres vivos é a célula, portanto os vírus não são considerados seres vivos, por não possuírem justamente as células. Eles são formados por uma cápsula proteica, em que fica o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA. Eles possuem capacidade de se reproduzir, mas para isso precisam usar a célula do seu hospedeiro. Por isso, podemos dizer que são parasitas celulares obrigatórios. Eles são capazes de sofrer muitas mutações, fato que dificulta a produção de vacinas, que nos protege de vírus com determinado material genético. Quando ocorre a mutação, a vacina para de fazer efeito. E por isso, as vacinas devem ser tomadas anualmente, como por exemplo, a vacina da gripe. Você sabia que podemos classificar as doenças pelas formas em como elas se disseminam na população? Nós estamos vivendo, desde 2020, uma pandemia de covid. Mas você sabia o que significa o termo pandemia? Vamos ver agora. Pandemia ocorre quando uma doença se espalha por todas as regiões do planeta. A OMS considera o coronavírus como uma pandemia. Epidemia é quando uma doença se espalha por um estado repentinamente, mas se espalhando mais em uma cidade. O surto ocorre quando uma doença se apresenta repentinamente com alto número de casos, em determinado local específico, como em uma cidade apenas ou em bairros. Agora que você compreende alguns termos relacionados à saúde, me responda, você se considera uma pessoa com saúde? Lembrando que saúde é o estado de completo bem-estar físico, social e psicológico. É um termo bem abrangente, não é? Então, dá para medir saúde? Ou seja, tem como a gente saber se a minha cidade saúde ou comunidade estão com saúde? Ou ainda, quem é o responsável por garantir o bem-estar de todos na população? A nossa Constituição Federal de 1988 nos diz que saúde é um direito de todos e que é dever do governo garantir que a população tenha saúde. O estado mede a saúde da população por meio de indicadores que apontam se a comunidade possui acesso à educação, emprego, alimentação, serviços de saúde, como por exemplo, a vacinação, médicos e também se as cidades proporcionam uma vida saudável com ruas limpas, sistema de esgoto, água tratada, controle de vetores de doença. A partir desses indicadores, o estado cria políticas públicas a fim de minimizar os possíveis problemas que podem afetar a qualidade de vida desta população. Assim como questões relativas às doenças, também é importante para o governo avaliar determinar fatores socioeconômicos, pois estes têm relação direta com a qualidade de vida, como por exemplo, a taxa de analfabetismo e escolaridade, a taxa de desemprego, pois essas questões de renda interferem diretamente no tipo de alimentação que as pessoas podem ter acesso. Outro fator importante para se observar é a cobertura de saneamento básico, pois a partir delas são possíveis a criação de políticas públicas de incentivo ao descarte adequado do lixo. Dessa forma, são capazes de atuar na prevenção de problemas, como por exemplo, o controle da dengue. Você sabia que a poluição atmosférica é uma das causas do efeito estufa que pode causar uma série de problemas de saúde na respiração, como por exemplo, problemas respiratórios. Percebeu a importância dos indicadores de saúde para que o governo possa criar ações que promovam a saúde individual e coletiva da população? O Brasil conta desde os anos 90 com o Sistema Único de Saúde, que é um programa nacional e gratuito de promoção à saúde pública. Nele se centralizam os serviços de saúde. O governo observa esses indicadores de saúde para criar as políticas públicas e aperfeiçoar o SUS. Por meio desses indicadores, é possível relacionar os problemas da saúde da população com comportamentos e hábitos das pessoas de cada região. E a partir dessa identificação, são criadas estratégias de prevenção e tratamento específicas e mais eficazes. Boa parte dos problemas de saúde se relacionam à poluição, seja da água, do ar ou do solo. No bairro em que você mora, ou na escola, ou em lugares em que você passeia, você consegue perceber a poluição? Ou ainda você mora ou já visitou alguma cidade poluída? Ou uma cidade mais limpa que a sua? Como você percebeu a qualidade do ar? Era mais puro ou não? O ar que respiramos tem uma composição específica, mas a ação do homem no ambiente pode modificá-la. Ao realizar ações do dia a dia, como usar desodorantes aerosóis, andar de carro, ou mesmo usar a energia elétrica para acender as luzes da nossa casa, nós estamos liberando gases nocivos na atmosfera. A diferença na qualidade do ar pode ser percebida até em fotos. Veja só. Quando o céu tem este aspecto mais cinza, indica a poluição do ar. Outra questão que podemos perceber quando visitamos esses lugares é o aparecimento de problemas respiratórios causados por irritações nas vias aéreas, causando tosse, nariz entupido, entre outros sintomas característicos. Observe um infográfico da estimativa de mortes anuais causadas pela poluição do ar. Veja que cerca de 91% da população mundial vive em regiões em que o ar possui níveis altos de poluentes. Segundo a OMS e a SBPT, Sociedade Brasileira de Pneumologia, cerca de 7 milhões de pessoas morrem todo ano por doenças causadas causadas pela poluição do ar. O governo atua por meio de políticas públicas em saúde para evitar essas mortes, mas é necessário um trabalho em conjunto com a população para evitar hábitos que prejudiquem o meio ambiente. saúde. Vamos testar o que aprendemos? Responda essa pergunta comigo. Qual a importância dos indicadores de saúde? Vamos deixar alguns segundos para que você possa pensar. E antes de responder, aproveite para apontar a câmera de um celular celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença aqui com a gente. Acertou quem pensou que os indicadores de saúde permitem medir a saúde de uma população e assim criar políticas públicas adequadas à sua necessidade. Parabéns para você que já tinha a resposta na ponta da língua. E se você não sabia a resposta, aprendeu aqui comigo hoje. Falamos tanto de poluição do ar, mas do que é feito o ar. Vamos aprender com a galera do Ei Ciência. Acompanhe comigo este vídeo. Você já ouviram o termo atmosfera? Será que o ar é a mesma coisa que a atmosfera? O que vocês acreditam que tem no ar? Quer descobrir? Antes então de começar, deixe seu like para incentivar o nosso trabalho e ative o sininho para receber as notificações assim que sair um vídeo novo aqui no canal. Venha conhecer também nossa página no Instagram e no Facebook. Você já deve ter arremessado um aviãozinho de papel. Como você acha que o aviãozinho consegue voar? Isso acontece porque ele está envolvido pelo ar. Mas o ar existe? Eu não consigo vê-lo. Você consegue? Tem coisas que existem que a gente não vê. Afinal, como é possível provar a existência do ar uma vez que não é possível vê-lo? Uma das maneiras mais simples é usar um balão de festa. Para encher um balão vazio, o que fazemos? Sopramos ar para dentro dele até ele ficar bem firme. Depois o amarramos bem e pronto. O que acontece ao apertarmos o balão? Ele permanece firme. Isso é porque o ar está ocupando um espaço ali dentro. Agora que já provamos que o ar existe, por que será que ele é tão importante? A camada de ar que envolve o planeta Terra, uma mistura de gases conhecida como atmosfera, fornece proteção e os gases necessários para a manutenção da vida. A atmosfera nem sempre foi como é hoje. Com o passar dos anos, ocorreu a mudança de composição do ar e da concentração de alguns componentes. Estima-se que a Terra tenha surgido há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Durante muito tempo, nosso planeta permaneceu como um ambiente inabitável, com uma mistura aproximada dos seguintes gases. 80% de gás carbônico, 10% de metano, 5% de monóxido de carbono e 5% de nitrogênio. As moléculas de água unidas às outras substâncias disponíveis no ambiente e arrastadas pelas chuvas até depressões, possibilitaram mais tarde o surgimento das primeiras formas de vida. O oxigênio era ausente, ou bastante raro, e começou a aparecer apenas com o surgimento das cianobactérias, primeiras formas de vida a realizar a fotossíntese, utilizando, portanto, o gás carbônico e transformando-o em oxigênio. De lá para cá, muita coisa mudou. O ar está muito diferente. Após o surgimento da vida, a atmosfera mudou e hoje é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio, 0,1% de gás carbônico e outros gases. Perceberam que o oxigênio não é o gás mais encontrado, mesmo sendo o responsável pela respiração? Agora, observe essas imagens e tente responder. Quais as principais mudanças que você observou da atmosfera primitiva até a atmosfera atual? Pause o vídeo e tente responder. As principais mudanças foram o surgimento do oxigênio, aumento da quantidade de nitrogênio e redução da quantidade de gás carbônico e metano. Vamos recapitular? A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra, que fornece proteção e os gases necessários para a manutenção da vida. O ar é uma mistura de gases que compõem a atmosfera. A atmosfera primitiva, de bilhões de anos atrás, é muito diferente da atual. Antigamente, não havia oxigênio na atmosfera. E aí, gostaram do vídeo? Foi legal aprender um pouco mais sobre a composição do ar? E agora, a nossa aula está chegando ao fim. Mas antes, vamos rever os conteúdos que trabalhamos hoje. Falamos sobre vetores de doenças, entendemos o que é o vírus e ainda a classificação de algumas doenças, de acordo com a sua disseminação. Aprendemos sobre a importância do sistema único de saúde para a qualidade da saúde e vida da população e a importância da vacinação. Conhecemos alguns dos indicadores de saúde, além das causas da poluição atmosférica. Muita coisa, não é mesmo? Por hoje é só, pessoal. Continue acompanhando a nossa programação do Dever em Casa na TV. E não se esqueça de enviar fotos das suas atividades e nem de marcar sua presença aqui com a gente pelo QR Code que aparece na sua tela. Um forte abraço e lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!